A Prefeitura de Caratinga recebeu na última semana as chaves das escolas Menino Jesus de Praga e Dom Carlotto. A entrega se deu após a adesão do município ao projeto Mãos Dadas do Governo de Minas. Essa medida transferiu para Caratinga os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, que até o ano de 2021 eram atendidos pelas redes estadual de ensino. Como essas duas instituições atendiam somente turmas dos anos iniciais do ensino fundamental, houve a municipalização total e, com isso, o Estado transferiu para o município os imóveis e os bens das duas escolas. As entregas foram realizadas à Secretária Municipal de Educação Elaine Teixeira Cardoso e ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Hanfrey Lima de Oliveira. As novas diretorias das escolas e os membros dos colegiados já foram definidos e também acompanharam as entregas.